GEMEN é a loteste para equipamentos, transmissão direita e afato em altar, Tassitolo. E a quinta lorraic, equipa GEMEN, monta equipamentos, transmissão e afato em celebração Missa Tassitolo. Liru-se programa reportagem na grande entrevista ao Bainaca Padre Juvito, no acadêmico José Antônio de Acosta, o assunto altar no sítio da Missa Tassitolo, perspectiva bíblica, teológica e histórica. Diretor Departamento Produção do Programa GEMEN, José Maria Teten, transmissão direita e afato em preparação para visita a sua santidade a Papa Francisco no Timor-Leste durante a lorra-ntolu. A gente já está preparado, mas e a gente já está preparado a fazer a transmissão, mas isso antes que a gente também estava a fazer a transmissão, nós ficamos em serviço para igreja, domingo-dumingo a gente lá em conversa com a gente. Isso é uma forma de transmissão de Misa. Mas em relação a transmissão, nós temos encontrado a transmissão, então a gente vore embaixo de visitar a Papa Timor. É um momento histórico que a gente tem que fazer oportunidades. Também a gente vai testar os equipamentos que o outro dia, o dia, o dia, o dia. Também a gente pronto, ou com a equipe, ou com a transmissão, e visitar o papão, e irá no viagora. Também a equipe a gente prepara o dia. Em termos de equipa, não equipamentos. Agora, ligar com a comunicação durante o ano, A gente coopera com a Comissão Organizadora, o Vaticano, a parte de segurança, a parte competente, o serviço muito de diagnóstico, identifica o fato em fato em que o Papa se vai visitar. A gente vai ter os espectadores, a gente vai ter confiança para a gente, a transmissão, a gente vai ter garantia de qualidade, vai a transmissão. A gente vai ter garantia de transmissão, a gente vai visitar a sua santidade, o Papa Timor, que a gente vai ter pronto a transmissão, a gente vai ter qualidade. A gente vai ter autorização para a transmissão direita e a gente vai ter feito, a gente vai ter a transmissão direita para o Papa Francisco do Aeroporto Internacional de Cololobato, Acompanha no Centro Amotel, Palácio Presidencial Bairro Pité, Madre Alma, Pré dos Roqueiros, Centro Convenções Dili, Nomisa e Atacitolo. Equipa Cobertura, GEMEN.